Olá meus amores tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu trago para vocês o novo anticoncepcional Yumi gente eu tô falando que é o novo anticoncepcional porque ele está com embalagem nova né então tá com nova embalagem mas para você que não conhece esse anticoncepcional Yumi eu vou abrir aqui a caixinha junto com vocês vou te contar tudo sobre ele né vou te falar qual tipo de hormônio se ele tem baixo alto de hormônio se ele é uma pílula e não anticoncepcional combinado ou isolado enfim vou te contar tudo lembrando para vocês que o intuito desse vídeo não é para estar receitando medicamento né porque eu não sou ginecologista o intuito do vídeo é apenas para passar informações para vocês fica comigo até o finalzinho do vídeo que você bem breve então vamos primeiramente começando mostrar a caixinha é uma caixinha pequena né a caixinha da embalagem rosa né com esse detalhezinho aqui em azul lilás uma caixinha assim muito feminina né e eu vou abrir aqui para vocês verem como que é a cartela do Yumi e gente olha só E aí e aqui vem atrás a cartelinha de adesivo a cartelinha para você é por um cartãozinho né envelope para você colocar a cartela do Yumi né para você tá levando aí para algum lugar e dentro vem a bula então meus amores o Yumi vem nessa cartelinha aqui com 24 compromissos né é um anticoncepcional de pílulas combinadas porque ele tem dois tipos de hormônios sendo ele a droespirenona com 3 mg e o etnilidestradiol que é o 0,2 mg então já dá para ver que é um anticoncepcional com baixíssimo teor de hormônio é um anticoncepcional gente que tem baixo hormônio é um anticoncepcional que é combinado não é pílulas isoladas é combinada e muitas pessoas querem saber se esse anticoncepcional ele engorda né ou não então gente o Yumi ele não faz com que por conta né do hormônio droespirenona que ele é diurético né então a mulher ela não retém líquido né tomando esse anticoncepcional Yumi por conta da droespirenona então é o anticoncepcional que você toma os 24 compromissos e tem que dar 4 dias de pausa e aí você inicia a próxima cartela o anticoncepcional que precisa dar pausa outro ponto bastante importante não é indicado que as mulheres que estão amamentando né é possa tomar o anticoncepcional e o Yumi por mais que seja baixo teor de hormônio mas é de pílulas combinadas então não pode né as mulheres que amamentam não podem tá tomando sempre é bom consultar o seu médico antes de tomar qualquer medicamento né seja ele anticoncepcional ou não então vem com essa cartelinha de adesivos aqui para você que a gente ainda não sabe aqui tem os dias da semana então você vai tirar né é um dia aqui da cartelinha que inicia o dia que você vai iniciar é tomar esse anticoncepcional por exemplo hoje é sábado né e eu vou começar a tomar esse anticoncepcional hoje como é que eu vou fazer aqui então aqui tem um nome biquinho início que é o início da cartela então vou escolher aqui na cartelinha de adesivos o nome que começa com o de sábado para vocês não se perderem gente escolhe o nome que você vai iniciar a cartela sábado eu vou vim aqui é bem aqui gente olha só aqui em cima tá falando para você colar aqui no adesivo então você vai colar aqui o adesivo com o dia que você iniciou a pílula né pronto adesivo colado então hoje é sábado vou iniciar minha cartela como é que eu faço eu vou iniciar o primeiro comprimento daqui que é o sábado e assim eu vou sucessivamente sábado domingo segunda terça quarta quinta sexta retorna para o sábado e vai sábado domingo segunda terça quarta quinta sexta retorna novamente para o sábado e assim vai até terminar a cartela terminou a cartela fica quatro dias de pausa aí né sem tomar o anticoncepcional e depois volta aí a tomar iniciando pelo dia que você precisa começar a tomar tem que colar adesivo para você não se perder gente então adesivo serve para você não se perder serve mesmo como base né é um anticoncepcional que eu dou nota 10 então meus amores esse é um anticoncepcional e uma nova embalagem então meus amores como sempre vou ficando por aqui o cheiro no coração até o próximo vídeo fique com Deus e tchau 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 tchau